Esse ano as coisas foram muito diferentes do que a gente esperava e você também, né? A gente tinha para 2020 um projeto de viagem para a gente te inspirar a conhecer novos lugares e viajar ainda melhor. Mas a situação atual aí no mundo chegou dando uma rasteira nos nossos sonhos. Acho que no seu também. E não foi apenas a pandemia. Esse ano foi bem difícil mesmo. No começo do ano aí, bem no comecinho da pandemia, em março, minha mãe descobriu dois cânceres. E passou por cirurgia, passou por químio, rádio, bráquio, muita coisa. Mas ela está curada, graças a Deus. E agora acho que a gente começa a colocar as coisas dentro de mala, colocar as coisas nos trilhos. E nós estamos nos mudando para Florianópolis, pelo menos nos próximos 30 dias. Nesse ano nós nos tornamos viajantes profissionais, então nós não temos mais uma moradia fixa numa cidade. Nossa moradia agora é o mundo. É, eu senti um pouco de frio na barriga também. Para falar bem a verdade, ainda estou sentindo. Mas eu acho que a gente vai dar conta. E você, você faz parte disso, viu? Então é nós três aqui mudando uma realidade. E não sabemos para onde nós vamos depois disso. Quer dizer, a gente até imagina, né? Mas por enquanto a gente vai ficar pertinho do mar, com areia nos dedinhos, água batendo nas pernas. Seria tão bom a gente poder ter esse botãozinho do futuro só para clicar e ir até lá, né? Igual você acabou de ver aí. Mas a gente não tem. Porque eu acho que se a gente tivesse, todo mundo ia querer apertar esse botãozinho para dar um pulo no tempo aí. E ir para o futuro quando já está tudo de volta à normalidade. E como eu não sei se as paragens aqui estão funcionando, né? Os lugares de restaurante para você comer umas coisinhas gostosas. Eu não tenho certeza se está ou não funcionando. E eu comprei o que ontem? Salgadinhos! Então eu tenho vários salgadinhos aqui. Tenho condam, tenho leis. De qualquer forma, a gente vai tentar parar em alguma para poder te mostrar se está ou não funcionando. Como que está funcionando nesse momento. Resumindo, está funcionando. Então você só tem que ficar de olho em alguns que ele sobe a partir das 10h30, mais ou menos. Mas no restante, eles estão abrindo 7. E aqui, olha, a gasolina está 4,25,9. Nós abastecemos ontem o carro e lá em Curitiba, nesse endereço, estava por 4,044. Então, estava um pouquinho melhor, né? Convenhamos. Essa foi a última parada, né, vida? Não sei, hein? Só Deus sabe. Só Deus sabe. E aí o nosso destino é... Florianópolis! Vamos lá. Então, simbora! E aí, se você quiser ir até o Beto Carreiro, é em Penha. Então, na paradinha que a gente fez ali do Grau, logo na frente já tem a entrada para Penha. Então, chegando próximo de Itajaí, o trânsito já é um pouco mais intenso, né? Bastante gente vindo aqui para Balneário Camboriú, eu acho, aproveitando o feriado, já que amanhã é o feriado de 12 de outubro. É, aqui já tem mais gente, né, vida? Aqui já tem bastante fila para o pedágio. Deve ser o último pedágio. Espero. Esse daqui também, igual aos outros, é R$3. E passando o Balneário Camboriú, já não tem tanto movimento, assim, já não tem tantos carros na frente. Então, a parte onde mais tem carro é ali no Balneário Camboriú. A parte onde mais tem carro é ali no Balneário Camboriú. E aí? Tudo certo. Já chegamos no nosso apartamento. Curioso é que só quando a gente chega em Florianópolis, depois que atravessa a ponte, ainda são meia hora, 30 minutos ainda de viagem. E a gente levou aí mais ou menos umas 4 horas e meia, desde Curitiba até aqui. Uhul! Olha a cozinha! Tem forno mesmo! Gente, olha que é diferente! Uau! Bom, aí o nosso esquema é o seguinte. A gente tem uma mala grande ali que a gente trouxe nossos itens de cozinha. E a gente vai tirar tudo, porque no carro ainda tem um monte de sacola solta lá. Então, se a gente fosse trazer a sacola solta na mão, aí a gente teria que fazer tipo umas 5, 10 viagens. Aí a gente vai esvaziar a mala ali agora e a gente vai descer lá no carro de novo, colocar tudo na mala para tentar fazer só uma viagem, né? É, até porque você comprou um monte de cenoura, né? É verdade, eu tinha dito que eu queria 4 cenouras, o moço entendeu que eu queria 4 bandejas. Agora a gente tem tipo uns 5 quilos de cenoura ali. É, a grande questão é o que eu vou fazer com esse bando de cenoura. Se você tiver alguma receita aí, uma dica esperta, uma receita interessante para fazer com cenoura, seja bolo, salgado, o que for. Comenta aí embaixo e me deixa saber, porque eu vou precisar, viu? Olha, pode parecer engraçado, pode parecer coisa meio inútil, mas uma coisa que eu fiquei muito feliz é que aqui tem filtro. Para quem fica em uma estadia muito longa e precisa, às vezes, comprar água, quando você tem um filtro assim, olha, já quebra um galho danado, viu? Né? E até porque a gente estava com esses filtros, né? Quer dizer, esses galões de água aqui. Agora a gente tem um filtrinho, vida. E tem sanduicheira também. Meu Deus! Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sei que parece um pouco confuso toda essa mudança, mas a gente vai explicando ao longo do tempo. A gente virou viajante profissional, então a gente vai te mostrar todas as belezas desse mundo para te inspirar a viajar mais e conhecer novos lugares, novos sabores, novas culturas, tá? Eu te espero no próximo vídeo, que é no próximo domingo. Um beijão, tchau!